Eu vou trazer um outro caso que nós mostramos em setembro deste ano, quando eu ainda estava de férias, o Tibete estava aqui no comando do Cidade Alerta, mas a história que nós mostramos aconteceu na Zona da Mata e, na verdade, não foi nem um... eu não vou colocar como uma execução. Eu ia falar um homicídio, mas foi uma execução, tá certo? Um homem de 39 anos, identificado como Hernando, conhecido como Nando, foi morto com um tiro de espingarda calibre 12 no rosto. Por isso a gente fala uma execução, né? Esse homem já tinha sido vítima, inclusive, de uma tentativa de homicídio um mês antes. E o corpo foi encontrado aí, ó, nesse local que a gente tem na imagem, né? Às margens de uma estrada, na zona rural, com o carro incendiado. Pois bem, agora, dois meses depois, a polícia começa a concluir essa história. E foi uma operação que foi deflagrada hoje de manhã que levou pessoas envolvidas nesse crime para trás das grades. Foram seis mandados de prisão cumpridos, todos com ligação a esse crime. E a história que a polícia apurou foi a seguinte, que o tal do Nando teria envolvimento com o mundo do crime. E três pessoas teriam encomendado a morte dele. Ou seja, seriam três motivos diferentes para que ele fosse assassinado. E dois desses mandantes foram presos na operação de hoje. É por isso que eu vou chamar a Lúcia Ribeiro para contar melhor a história. Põe no Cidade. Seis mandados de prisão e 15 de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça para a operação Senhores Feudais, deflagrada em pelo menos quatro cidades na zona da mata. As ações foram feitas em Fervedouro, Muriaé, São Sebastião da Vargem Alegre e Viçosa. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram a partir de um homicídio ocorrido no dia 1º de setembro desse ano. Na ocasião, Hernando Cabral de Souza, de 39 anos, mais conhecido como Nando, foi encontrado morto ao lado de um veículo queimado. Desde a ocorrência desse crime, o pessoal vem trabalhando de maneira exaustiva na apuração. E a gente conseguiu determinar três mandantes por motivos diferenciados do mesmo crime. Notaram praticamente um consórcio e houve um intermediador para contratar os executores, que são dois. Ainda de acordo com o delegado, nem todos os mandados de prisão foram cumpridos. E pelo menos dois investigados ainda continuam foragidos. Hoje a gente conseguiu prender dois dos mandantes, um que intermediou. E estamos em busca de mais um mandante e de outros dois executores, mas todos já devidamente identificados. Na época, o primeiro passo da polícia foi identificar a vítima, já que por causa dos tiros de espingarda calibre 12, o rosto estava completamente desfigurado. Durante os levantamentos, a polícia conseguiu verificar que Nando, na verdade, teria sido atraído para uma emboscada. Ele, que era muito conhecido no meio policial, foi enganado e atraído para a morte por uma pessoa da confiança dele. A gente retornou no local, refez os últimos passos da vítima e verificou que os executores simularam a venda de um armamento para a vítima e, através do investigador de preso lá na cidade de Feredouro, se passou por amigo da vítima e, utilizando essa amizade falsa, colocou os executores indicados por ele na receita da vítima para facilitar a execução do crime. Considerando que a vítima também é uma pessoa ligada a crimes complexos, grátis, e não era tão fácil assim se aproximar dela. No entanto, por ele confiar demais nessa pessoa que a gente prendeu lá em Feredouro, ele acabou baixando sua barra. Sobre a motivação, a polícia trabalha com três situações. A primeira motivação relacionada ao alvo aqui de Muriaé seria pelo fato de que esse alvo já matou, mandou matar, né, o primo da vítima, o primo da vítima Hernando, tá? E, naquela ocasião, ele jurou de morte também o Hernando, por um desacerto entre eles, que era fazer parte da mesma organização criminosa. A partir daí, começou a ter uma ameaça entre ambos. Tanto o Hernando ameaçava esse investigado preso hoje, tanto o investigado ameaçava o Hernando. Esse investigado aqui de Muriaé, Alquito de Dica, entrou aí com a quantia aproximada de 100 mil reais para estar financiando os executores, tá? O segundo mandante seria pelo fato de um furto ocorrido na propriedade dele, tá? E ele se associou ao outro mandante, né, lá na cidade de Grissima, cuja vítima também já teve problema e ameaças, tá? Envolvendo aí a esposa da vítima com relacionamento extraconjugal com esse mandante, tá? E aí juntou os três com interesses comuns e decidiram contratar a empreitada. A apuração também identificou que o veículo incendiado encontrado próximo ao corpo da vítima havia sido furtado um dia antes. A operação contou com o apoio das delegacias Gilbá, Viçosa e Leopoldina, além da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil de Minas Gerais. As investigações continuam. A gente aguarda então por mais informações, eu tenho certeza que uma nova fase dessa operação será deflagrada para prender os outros envolvidos. É a polícia dando uma resposta rápida para a sociedade.